Música De Matozinhos a Barcelos são 40 minutos de viagem. De um lado faz sol, no outro está a chover. É assim para quem está em reportagem. Com sol ou com chuva não há tempo que nos meta medo. Avançamos para a posição segurando o nosso brinquedo. De microfone na mão, na primavera ou no verão, há sempre um direito do inferno. Por isso, vê lá, não deixes cair o caderno. Esta rima foi uma tristeza, mas foi o melhor que se arranjou. Não é a rima beleza que a Dona Maria na Sport TV mostrou. Posso deixar um verso aos Sportingistas? Pode, pois, claro. Força. Os Sportingistas de Portugal jogam também futebol. Dá a gosto de ver se jogar, faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol, seja de meio todo dia. Tudo seria melhor se não fosse a pandemia. Tem toda a razão. Que maravilha. A Maria tem mais Nica aos 91 do que eu aos 23. E de manhã. Nós vamos a todo o lado, continente, Açores ou Madeira. Vai a nossa Ana Bastos Freitas e o Sérgio Filipe Oliveira. Um bocado de calor. Não fui humilde com este casaco. Olá. O que é que está a parecer a música? Por cá, a semana que ficou para trás foi histórica para o Estoril Praia, que está de regresso à Primeira Liga Portuguesa. Joãozinho, estamos em direto para o Sport TV. Uma temporada onde o Estoril foi claramente a equipa mais forte. Consegue ainda, com algumas jornadas pelo fim, subir a divisão. Acho que já merecemos isto há mais tempo. Mas chegou hoje e o grupo está todo de parabéns. É uma felicidade tremenda. Foi para isto que trabalhámos a época inteira. E é um orgulho enorme ser capitão deste grupo. Líder do grupo, como é que foi gerir isto tudo, estas últimas jornadas? É claro, um pouco de ansiedade. É normal. Mas chegou tudo a um bom porto hoje. Estivemos sempre confiantes, mesmo ontem. E agora é festejar, é fantástico isto. Joãozinho, o capitão de Estoril Praia, é um dos jogadores mais conhecidos, mais importantes também, deste plantel de Estorilista, ou Estoril de 4 anos depois, está de regresso. Só uma palavra, só uma palavra, Bruno. Estamos em direto para o Sport TV. Regressou ao futebol nacional. Há quem se lembre de Sino Eléctrico, condessor. Há dois anos depois, isso não para, este coração. Também disto vai. Um momento de enorme felicidade. Quero indicar esta vitória, esta subida a todos os adeptos, sócios e simpatizantes do Estoril Praia. Eles merecem, pelo acompanhamento que têm feito, indicar essencialmente à família. Portanto, merece à minha mulher, aos meus filhos, à minha mãe e ao meu pai. Está feito! As palavras de Bruno Pinheiro, o treinador do Estoril, é festa. Festa é festa, o Estoril está de regresso à primeira. Na Amoreira abriu-se o ciclo da Primeira Liga e em Passos de Ferreira fechou-se o ciclo de Pepa com um Passos Europeu. Não me vou esquecer nunca mais do dia 2 de setembro de 2019, no dia em que tive o prazer de contratar esta equipa técnica liderada pelo Míster, aqui ao meu lado. Na altura, não tinha a certeza que hoje tenho que tinha contratado uma das melhores equipas técnicas que passou pelo Passos de Ferreira e, portanto, agradecer publicamente tudo aquilo que foi feito numa caminhada que começou a 2 de setembro de 2019. Ao Míster, um obrigado, um obrigado em reconhecimento sincero, de coração, como sabes que é verdade, que é sentido, eu também gostaria aqui de invocar uma pessoa que nos ajudou, que fez, no fundo, um trabalho de base e que foi o soldoso Míster Vitor Almeida. Acho que tinha que fazer esta referência a este homem, não porque fique bem na fotografia, mas porque eu sinto de coração que foi com ele que esta caminhada começou. E, olha, tenho mais jeito para falar de futebol do que agradecimentos, mas a palavra que fica e quero deixar aqui bem clara é o abraço que damos, que vamos dar, amizade que fica e gratidão, gratidão, por todas as condições que nos deu, pelo amparo que nos deu quando vem aquelas tempestades, por tudo. Portanto, há coisas que não se agradecem e retribuem-se, e não adeus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.